Fim flagrante o belo-tempo impenso Com o tempo式o e o sol Com o tempo式o de emergência Paradisso hover Fim flagrante o alto-tempo Kukwaburo Kulufianya Kukwiki vitu achita Irani kandesome Fisuma fe, kafe, kafe Kukwaburo Kulufianya Mane moze tumultashe 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 Alitubela no moeho 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 Jumutaxe, 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 vai me joar do titila, vai me joar do titila. Jumutaxe, jumutaxe, vai me joar do titila.